Eu e você precisamos entender a importância de uma vida de oração. Oração não diz respeito a apenas você pedir para Deus o que precisa para Ele responder a sua necessidade. Oração é algo muito maior, muito mais sublime que isso. Diz respeito a relacionamento. Aliás, a oração deveria ser parte de uma conversa, de um diálogo. Para a maioria de nós crentes, a oração é um monólogo. Só a gente fala. A gente imagina que Deus anuncia coisas ocultas. É só revelação boa. Às vezes Deus diz. E nesse ambiente de oração, nós podemos acessar um nível de informação e de percepção. Que sozinho, nós não conseguiríamos. O coração enganoso pode convencer você de que seus caminhos são puros. Às vezes, como Pedro, percebemos sob uma revelação e discernimos motivações erradas.